Olá, eu sou Ramish Anaitá e apresento para vocês mais um programa do site www.kvt.org.br. Como esta planta, há outras que são rasteiras dentro da floresta e que são de muita utilidade. Não só para a sustentação da própria floresta, das grandes árvores, como também para a sustentação de toda a vida e dos povos, dos animais que existem dentro de uma mata. Aqui nesta foto nós estamos vendo uma outra rasteira, uma outra planta rasteira, ela é chamada de bengue. Então já deu para entender pelo próprio nome, uma folha, tanto a folha quanto o talo, é utilizado para dores, para contusões, é macerada e aplicada na região. E nós estamos observando aqui também sapopema, de árvores gigantescas, imensas, aqui do lado, aqui, outra do lado, aqui, e aqui a planta bengue, essa plantinha rasteirinha no solo, cheio, repleto de folhas que se mostra aí da floresta. Aqui nós temos uma outra planta e observem que eu vou trazendo pouco a pouco o reconhecimento dessas plantas e depois nós vamos aprofundar nas outras partes, em outras videoaulas, nós vamos se aprofundando nelas cada vez mais. E também trazendo o lado mais misterioso também, como é o caso desta planta conhecida como João Brandinho. Pelo povo da floresta é também conhecido como João Brandinho, já que provém de todo um contexto mitológico e também espiritual de utilização desta planta. Essa planta é considerada como sagrada, ela é utilizada quando a pessoa se encontra com problemas sem solução, problemas físicos sem solução e ela é um potente anestésico. A raiz dela é muito potente como anestésica. Ela é quase um arbusto, vamos dizer assim, também rasteira. Podem observar que ela tem um talo longo, esse talo vai se desenvolvendo, vai crescendo e muitas vezes desce novamente ao solo, onde nessas regiões aqui, nessa axila, que eu chamo de reunião, nessas reuniões nascem novas raízes no solo e ela vai continuando a se desenvolver. Uma folha muito bonita, mas para o clarinho, um verde um pouco mais claro e também ela se encontra dentro da floresta em regiões espalhadas, quer dizer, não se encontra muito próximo não, ela se encontra espalhada dentro da floresta, muitas vezes precisa caminhar bastante para encontrar o João Brandinho dentro da mata, dentro da floresta. Vamos seguindo aí, eu estava falando sobre a questão das raízes da sapopema, então nós temos aí uma imensa e gigantesca árvore, uma sapopema de uma imensa árvore, e nós, essa é muito antiga mesmo, e olha a beleza da formação dessas raízes que se encontram na parte aérea do solo, para termos a ideia da raiz para dentro do solo, como que é também. E muitas dessas sapopemas de diferentes árvores eram utilizadas também para comunicação a longa distância, então batia-se na sapopema com a mão nessas regiões e escutava-se do outro lado, então era um meio de comunicação e até hoje, por certos grupos, é um meio de comunicação dentro da floresta. Algumas dessas sapopemas acumulam muita intensidade de água dentro dela, como é o caso, por exemplo, de uma grande árvore, que depois nós vamos observar, que é a sumaúma, principalmente conhecida dentro da floresta como samaúma, a árvore-mãe. Então, dentro da raiz dela acumula-se muita água e há um período que ela solta esta água, com uma grande explosão que é ouvida a longa distância. O que nós estamos observando agora é um ouriço, um ouriço que é, na verdade, um útero, onde se reúne dentro desse útero, dentro desse ouriço, castanhas, a famosa castanha do Pará, que, na verdade, é a castanha do Brasil. Também uma imensa árvore, uma grande árvore, vou passar para ela. Aí o tamanho dela, se nós observarmos bem, o tamanho aqui de uma pindó, de uma palmeira. Aqui nós temos aqui, mais para baixo, uma bananeira, uma outra árvore e é o tamanho dela aqui. Ela é realmente uma gigante da floresta, aproximadamente 45 metros de altura. E aquele ouriço que nós observamos, que é onde se encontra o fruto dela, que é a castanha, cai lá de cima, lá do alto e vai para o chão. Aqui nós estamos observando aberto esse ouriço e aqui em cima existe a tampa desse ouriço. A ponta da tampa também é conhecida como umbigo da castanheira. É muito utilizada para problemas do ovário, do útero, dentro do conhecimento tradicional. A castanha é altamente nutritiva de vitaminas, pode-se fazer farinha dela, pode-se fazer óleo, é alimento para os animais dentro da floresta. E ainda depois, o ouriço serve como um copo para ingerir água dentro da floresta e também serve como meio, ou seja, casa, região, para a vida de certos insetos que utilizam dele também. Então veja que na floresta nada se perde, tudo é transformação, tudo é meio. Bom, na próxima parte da videoaula, nós vamos continuar esse caminho, adentrando mais profundamente a floresta amazônica e seguindo até entender os aspectos medicinais das plantas. Por enquanto eu paro por aqui e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda um e-mail para nós. E me aguarde na próxima videoaula, que aí nós vamos seguir o nosso caminho na nossa viagem dentro da floresta amazônica. E aí